Na manhã desta terça-feira, dia 20 de outubro, uma comissão especial aqui da Câmara realizou uma audiência pública para discutir um projeto de lei complementar que altera o código de postura. Para falar sobre esse assunto, conversamos agora com uma das autoras do projeto e também presidente da comissão que fez essa audiência pública. A vereadora dele, qual é o objetivo desse projeto? O que ele trata para quem está nos assistindo entender qual é a ideia desse projeto? A ideia deste projeto visa alterar o código de postura de uma lei de 2012. Por quê? Porque a nossa sociedade está em movimento. E o objetivo maior é que, após a pandemia, com o objetivo de gerar renda e emprego, que vai ser um dos nossos principais problemas a enfrentar, é alterar o código de postura no sentido de possibilitar que lanches, lanchonetes fixas e móveis possam trabalhar em horários diferenciados. As lanchonetes, tanto fixas quanto móveis funcionarem 24 horas por dia, desde que respeitem todas as normas técnicas. E quais são essas normas técnicas? Zoneamento, sossego público, mobilidade urbana. Porque uma das maiores preocupações de toda sociedade é relacionada com o sossego público. Então, essa alteração do código de postura não vai alterar as questões de zoneamento, de sossego público, de segurança pública. Mas, sim, a possibilidade de funcionar 24 horas por dia os lanches rápidos. Porque não é possível que uma cidade como Santa Maria, 300 mil habitantes, uma cidade universitária, não exista previsão legal de existir o funcionamento de 24 horas para esses lanches rápidos. Hoje foi aberto o prazo de emendas, que são de 15 dias, que devem ser protocolados aqui na Câmara, no setor de protocolo, naturalmente, direcionados à comissão especial. Essa comissão especial é constituída por essa vereadora como presidente, constituída pelo vereador Daniel Diniz, vice-presidente, e pelo relator, vereador Ademar Poçobon. E gostaríamos de fazer uma construção, junto com os vereadores aqui da casa, para que este projeto realmente venha atender as necessidades da sociedade, vindo contribuir para a geração de emprego e de renda. Tá bom, muito obrigada, vereadora. Sou eu que agradeço. Então, lembramos que o prazo para a apresentação de emendas, tanto dos vereadores como da comunidade, é de 15 dias, para ser protocolados aqui na Câmara de Vereadores, no nosso horário expediente, das 7h30 a 1h30. Então, fica a sugestão para quem quiser acompanhar mais informações, para que acesse o nosso site, onde o projeto estará mais detalhado. Até mais.